Olha aí, estamos aqui no bairro Castelo Branco, o pessoal da Secretaria Adjunta de Limpeza desenvolvendo aqui o seu trabalho de limpeza da cidade. Esse aqui é um trabalho constante que acontece em toda a cidade e é um trabalho que precisa muito aí da colaboração da população porque muita gente ainda joga lixo em local indevido e aí os trabalhos precisam ser redobrados. Aí a gente está vendo aqui no bairro Castelo Branco a equipe em ação envolvendo esse trabalho aqui que é importantíssimo para a cidade porque limpeza sinônimo também de saúde, né? Olha aí, fazer o registro ali do outro lado. Só colocando ali que é um trabalho constante que acontece em toda a cidade a parte do DNR também já havia sido colocada já havia sido feito o trabalho lá o DNR agora estão aqui também envolvendo essa ação importantíssima que é de limpeza pública a gente vê aqui do outro lado o pessoal da capina também se envolvendo o trabalho afinando, estando tudo limpo e aqui do outro lado a gente vê aqui a retirada também da lama que se acumula, né? e aí o pessoal também fazendo a retirada um esforço constante e viário aí da Secretaria de Junta de Limpeza fazendo com que a cidade permaneça limpa diariamente e aí e aí Obrigado.